Em 2015, a Receita Federal doou para órgãos públicos e instituições beneficentes em todo o país mais de 400 milhões de reais em mercadorias apreendidas na alfândega. Um trabalho que continua. Hoje, a doação foi de equipamentos hospitalares. São equipamentos de última geração, como monitores para acompanhar batimentos do coração, instrumentos odontológicos e até aparelhos capazes de fazer cirurgias por vídeo no sistema digestivo. O valor total das mercadorias chega a 4 milhões de reais. Os itens foram apreendidos pela Receita Federal entre 2011 e 2015 no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em bagagens de passageiros, encomendas dos correios e importações que chegam por aviões. São vários motivos. Os mais normais são falsa declaração de conteúdo ou uma fraude em relação à pessoa que está importando. é uma interposta pessoa, no popular, uma empresa laranja. Quem aparece para a Receita não é o verdadeiro importador. Atualmente, o depósito da Receita Federal no Galeão conta com apreensões que chegam ao valor total de 30 milhões de reais. O esforço maior da fiscalização é controlar a entrada de itens proibidos no país. A mercadoria tem aqui, de A a Z, tem de tudo um pouco. Então, nós achamos muito significativo a gente coibir grandes fraudes nos sistemas de importação e concentrar muitos nossos esforços no que é proibido, na função de defesa que a aduana tem que ter na sociedade brasileira. O destino dado aos materiais apreendidos pela Receita Federal podem ser vários. Eles podem ser incorporados pela própria Receita, podem ser destruídos, no caso de drogas e medicamentos vencidos, por exemplo, podem ser leiloados ou doados. A doação foi o destino escolhido para esses materiais hospitalares, que agora vão ajudar a salvar vidas no hospital público de maior volume de atendimento no estado do Rio de Janeiro. O Hospital Federal de Bom Sucesso é referência em oftalmologia, cirurgia de cabeça e pescoço e atendimento a gestantes de alto risco. Os equipamentos foram entregues nesta sexta-feira. A doação foi feita por iniciativa da própria Receita Federal, que procurou o hospital para informar que os materiais estavam disponíveis. A aparelhagem que hoje nós recebemos é uma aparelhagem de primeira linha, última geração, a mais moderna possível. Nós vimos aparelhos que não existem no hospital, aparelhos ligados à oftalmologia para fazer fundo de olho, coisa que nós não temos aqui, que nunca tivemos. Então, nós vamos trazer um benefício muito grande a toda a comunidade que procura o hospital.